É, terceira idade, mais uma fase da vida, né? Dizem que a vida começa aos 40, né? No caso do seu Baltazar, começou aos 80, né? Seu Baltazar tinha 80 anos e era um velho danado, né? De repente ele arruma uma mulher de 20 anos e vai na igreja se confessar com o padre. Chega lá e ele fala, ah, seu padre, eu tô com 80 anos e agora tô com uma mulher de 20. Ele falou, como você conseguiu, seu Baltazar? Eu coloquei um anúncio no jornal, troco uma mulher de 40 por duas de 20. Aceito o carro como parte do negócio. Seu Baltazar, nessa idade, pode ser perigoso um relacionamento assim. Eu sei, seu padre, mas se ela morrer, morreu. E por que o senhor está se confessando, seu Baltazar? Isso não é pecado. Eu sei, seu padre, até que eu tinha que contar pra alguém. E como o senhor conheceu essa moça de 20 anos, seu Baltazar? Ele falou, ah, foi na academia, seu padre. Eu comecei a malhar, aí eu usava uma máquina lá que as mulheres me viam usando e me deixavam doida. Deixavam elas doidas. É, seu Baltazar? Que máquina é essa? O caixa eletrônico. Seu Baltazar, então essa moça deve estar interessada no seu dinheiro, seu Baltazar. Só vai ter muito gasto com uma moça mais nova assim. Seu padre, eu tenho 80 anos. Na minha idade, mulher é cara ou coroa? Mas, seu Baltazar, ela pode não ter sentimentos reais por você, seu Baltazar. Ela pode não gostar de você. Seu padre, quando eu vou num restaurante e peço um bife, eu não pergunto se o bife gosta de mim. Eu pago e como. Mas, seu Baltazar, eu só não queria que ela tivesse mais desejos pelo senhor, seu Baltazar. Tem, mas ela tem. Eu comprei até um Viagra feminino chinês. Os chineses inventaram um Viagra feminino que deixa as mulheres doidas. O nome dele é Caton. O padre falou, Caton? É, Caton de clédito. E o senhor, seu Baltazar? Com 80 anos. O senhor ainda tem apetite sexual? Apetite eu tenho, seu padre. Porque eu não tenho mais detalher. Mas, seu Baltazar, hoje nós estamos na era da tecnologia. A ciência evoluiu muito. Tem remédios miraculosos. Nós estamos na revolução sexual. Revolução? Logo agora que eu estou sem munição? Mas, enfim, o senhor já procurou um médico para pedir algum tipo de ajuda sobre isso? Sim, eu falei para o médico. Olha, eu tenho que fazer sexo com a minha mulher. O senhor pode me dar algum remédio? Ele me deu. Ah, ele deu um Viagra? Não, um remédio para ela dormir. Aí, o que o senhor fez, seu Baltazar? Eu fui na papelaria comprar um caderno para anotar algumas receitas caseiras que me deram. Cheguei para o cara da papelaria e falei. Moço, me vê um caderno. Ele falou, broxura? Eu falei, nossa, como é que você adivinhou? Me ensinaram, seu padre, a fazer uma receita com pão preto. Que dizem que pão preto deixa a gente de novo, né? Com aquela atividade como um garotão, que é afrodisíaco. Eu cheguei na padaria e falei. Moço, me vê 50 pães pretos. Quase não trava a língua, né? O dono da padaria falou. 50? O senhor vai ficar duro, seu Baltazar. Então, me vê logo 100. Me vê logo 100. Aí, seu padre. Eu levei a moça lá para o quarto. Primeira noite junto. Ela falou. Seu Baltazar, eu não sei fazer nada. Eu falei. Não se preocupa. Eu te ensino as preliminares do sexo entre um homem e uma mulher. Ela falou. Não, sexo eu sei há muito tempo. Quando eu sei lavar, cozinhar, passar roupa. Deitou comigo na cama. Ela falou. Olha aí. Me abraça que eu gosto que um homem me abrace. Eu abracei ela. Ela falou. Beija o meu cangote que eu gosto que o homem beija o meu cangote. Eu beijei o cangote dela. Ela falou. Me dá uma mordidinha aqui na orelhinha. Eu adoro uma mordidinha. Aí, eu levantei. Mas por que, seu Baltazar? O senhor levantou? Foi pegar a minha dentadura, ué. Aí, seu padre. Comprei o tal do Viagra. Você sabe o que significa Viagra? Velhinhas insatisfeitas agradecem grande remédio americano. Um remédio azul, seu padre. Ah, seu padre. Foi maravilhoso, seu padre. Fizemos sexo a noite inteira. Fiz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ah, seu padre. Me senti um garotão de novo. E agora eu estou triste, seu padre. Eu não consigo parar de chorar, seu padre. Aí, o padre perguntou. Mas, seu Baltazar. Seu senhor, com 80 anos, voltou a fazer sexo, que nem um garotão. Se satisfez com uma mulher que o senhor gosta, tudo. Por que o senhor está triste, seu Baltazar? É porque eu não lembro mais onde eu moro. Bom, tá aí, pessoal. Só umas piadinhas para te contrair e manter a atividade do canal, tá bom? Se gostou do vídeo, já sabe. Dá um like aí, isso ajuda a manter a atividade. Ou comenta aí se gostou. Se não gostou, também pode comentar. O importante é ter atividade, ok? Obrigado por ter assistido. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.